Gilson, o netinho do Gilson ou o menino do Gilson? Neto. Neto, filho, parabéns. São Marco, filho também, filho do Gilson. Perfeito. Grande satisfação você também, José, fazer parte conosco, tá bom? Representando aqui o gabinete do presidente. Gratis façam ter você conosco, o gabinete do nosso, tá? Saudação. E acho que já podemos, deixa eu ver se tem mais alguém lá fora, e já podemos preparar aí até o início. Rúlio, Santos, Luciano, Giovanni, Leandro, Pastor Carlos, representando o presidente Paulinho de Marquinhos. Obrigado pela presença, nosso amigo. Gélia, Leite, Senão, Luquinha. Vamos começar aí. Vamos lá? Vem que eu quero ter vocês aqui na presença. Agradecer a Bárbara também, do cerimonial, sempre dando o apoio que precisa pra nós, o pessoal da segurança. Nossa. 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 Obrigado.